Tudo bom, pessoal? Hoje eu recebi aqui, na verdade, hoje eu fiz uma reunião, eu já tinha recebido a mensagem, já tinha recebido os documentos dessa pessoa e ela veio me contar uma história inusitada que eu resolvi trazer aqui pra vocês pra gente conversar, tá? Vou conversar aqui na lousa com vocês hoje. Essa pessoa, ela entrou com um processo de EB3, na verdade, ela contratou uma empresa de assessoria que arrumou uma vaga de emprego pra essa pessoa. Essa pessoa fez a aplicação ali do processo de EB3, esse processo de EB3 foi aprovado. Na entrevista, esse processo foi negado e essa pessoa perdeu o dinheiro dela. Ela entrou em contato conosco, obviamente desesperada, porque primeiro quando ela recebeu a notícia da aprovação, ela tava toda feliz. Na hora que ela foi no consulado fazer entrevista, e ó, ficou um tempão esperando, na hora que ela foi fazer entrevista, foi negado e foi cancelado o visto de turismo dela. Eu vou contar aqui pra vocês porque que tantas vezes eu falo pra vocês que, na minha opinião, e é só a minha opinião, essa questão de venda de vaga pra EB3, isso, na minha opinião, é uma grande fraude. E, inclusive, os advogados envolvidos nisso acabam participando disso, se eles têm ciência do que tá acontecendo. Então, eu vou aqui pra lousa pra explicar pra vocês. Vamos imaginar o seguinte, você quer fazer um processo... A empresa precisa fazer um processo seletivo, não é você, a empresa. Vamos começar do começo pra vocês entenderem. E eu vou falar de uma forma muito simples, justamente pra todo mundo entender como funciona o EB3, e no final você me diz se você acha que é fraude ou não é, ok? Vamos imaginar, a empresa X, que é baseada aqui nos Estados Unidos, ela é um empregador. E ela precisa contratar uma pessoa... Vamos imaginar que ela é uma lanchonete que precisa de um empregado pra fazer uma tarefa qualquer. E essa empresa já tentou colocar o post ali na frente, precisando de funcionário, não conseguiu achar. O que ela vai fazer? Preciso achar alguém que esteja fora do país, porque dentro do país eu não tô encontrando. Então eu vou pedir um PWD, tá? Que é o Prevailing Wait Determination. Ela vai fazer uma solicitação, primeiro de tudo, existe aqui o nome de um empregado? Não existe, não existe, não tem. Ela vai fazer uma solicitação do Prevailing Wait Determination. Então ela vai mandar para o DOL, que é o Departamento de Trabalho, Department of Labor, ela vai mandar um pedido de PWD e o DOL vai dizer, pra essa vaga que você precisa, na empresa X, que é uma lanchonete, que vai fazer X Burger, eu preciso de um funcionário que tenha essa, 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 essa qualificação aqui, que, enfim, se for um EB3 unskilled, por exemplo, a qualificação que a pessoa precisa ter é simplesmente conseguir exercer aquela tarefa. Então, quando ela fala unskilled, eu entendo que o unskilled, quer dizer, que não existe nenhuma atribuição específica na questão da qualificação da pessoa, mas o único requisito que existe ali para o funcionário é que ele tenha capacidade, habilidade e condição de exercer aquela função, certo? Então, vamos pedir ao DOL um PWD. O DOL vai voltar para você dizendo assim, olha, eu, para essa vaga aqui, existe aqui a determinação de salário mínimo desse valor aqui. Com isso aqui em mãos, a empresa vai fazer, obrigatoriamente, uma publicação daquela vaga. Então, ela vai colocar aqui no jornal, numa revista, no mural, no mercado, onde ela quiser, ela vai fazer diversas publicações aqui por 30 dias, dizendo que ela precisa dessa vaga, tá? Aqui, ela vai receber currículums e ela vai fazer entrevistas por mais 30 dias, certo? E aí, aqui, ela vai ter que ficar mais 30 dias em silêncio. Aqui é silêncio. 30 dias. Aqui, ó, é onde a gente tem a primeira fase completa, tá? Aqui a empresa escolheu um currículo e aqui, ela, não recebendo outras oportunidades para entregar um americano ou quem já está legalmente no país, ela vai para a terceira, segunda ou terceira, depende do que você considera aqui, fase, que é a fase do PERM. ou da ALC, como as pessoas costumam chamar, certo? Aqui é onde ela vai dizer, olha, não encontrei ninguém, entrevistei algumas pessoas, tenho interesse em contratar uma delas e, bacana. O que que tem acontecido? Nesta fase aqui, ó, algumas empresas de consultoria estão vendendo esta vaga aqui, ó. A empresa que já tem a ALC na mão. E aí, a pessoa pega o currículo da pessoa, que ela já vendeu a vaga, não foi entrevistada, ela já vendeu a vaga e ela vai simplesmente aplicar o processo com a ALC que está aqui. Isto é fraude. Por quê? Porque se a pessoa entrou aqui, ela não cumpriu este requisito, ela não cumpriu este requisito e ela não cumpriu este requisito. Tudo o que foi aqui, ó, foi feito de forma fraudulenta, simplesmente para cumprir um clichê, porque a vaga daqui já estava vendida em troca de dinheiro para uma terceira pessoa que não fez parte disso aqui. Eu enxergo isso como fraude, principalmente quando é ligado a uma questão monetária. Pode acontecer de vir direto para cá, porque a empresa não encontrou ninguém aqui, ela entrou com esse pedido e aí, de repente, já conseguiu uma outra pessoa que foi... Pode acontecer. Mas quando isso aqui é vinculado a uma remuneração, quando isso é trocado, vou usar a palavra para não pegar muito pesado, quando isso é trocado por um dinheiro, isso é fraude. Porque você está vendendo uma vaga e dizendo que isso daqui não encontrou ninguém. É mentira, essa pessoa nem sequer procurou. Ela vendeu aquela vaga por 10, 15, 20, 30 mil dólares e aí a pessoa entra aqui. Para trabalhar sem ter participado dos requisitos legais. O que aconteceu com essa pessoa específica? Na hora que ela chegou lá na entrevista do consulado, o consulado já estava manjado com relação àquela situação, o agente consular. E ele começou a fazer diversas perguntas. Diversas, diversas, diversas perguntas. Ah, mas e aí? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você fez aquilo outro? Como é que você fez aquilo outro? Óbvio que ele não vai saber explicar se ele não viveu aquilo. E na hora que ele começa a responder aqui, ele começa a dizer, olha, não, foi, eu contratei uma empresa que foi lá e achou a vaga para mim. Aí foi ver a vaga e o agente pede toda essa documentação aqui. A documentação não vai bater com o que foi feito. E aí ele nega. E quando você participa de um sistema de fraude, sabe quando que você vai entrar nos Estados Unidos novamente? Nunca mais. Esse dinheiro aqui que você colocou, você não vai ver mais. Esse procedimento aqui que disseram para você que estava tudo certo, não é bem assim. E aí, quando você cai nisso aqui, você percebe que em toda... Como dizia um amigo meu, advogado, delegado, ele falava, olha, em toda fraude existe um esperto e um que se acha esperto. Então, se você se acha esperto, dizendo que não tem problema nenhum, comprar uma vaga é fraude. Comprar vaga é fraude. O processo funciona assim. Óbvio que aqui está de uma forma muito simples para as pessoas tentarem entender, para que as pessoas consigam absorver como funciona e para que elas próprias consigam enxergar. Poxa, mas o que eu estou fazendo aqui não é correto. E se não é correto, qual é a chance de ser pego e você acabar perdendo, inclusive, o visto de turismo que talvez você tenha? Preste atenção nesse tipo de situação. Isso aqui aconteceu, eu conversei hoje com essa pessoa, ela já tinha entrado em contato conosco hoje, eu vi essa documentação e foi por isso que eu quis conversar com vocês. para explicar, de uma vez por todas aí, o que acontece e quais são os riscos de você comprar uma vaga. Certo? Deixa aqui embaixo o que você acha desse tipo de situação. Quero ouvir a tua opinião também, óbvio. Vou respeitar que tem gente que vai falar, não, mas eu acredito que está tudo certo. Ok, bacana. Manda bala. Não passe a vontade, essa vida é muito curta para a gente passar a vontade nas coisas que a gente quer. Só lembra que a consequência uma hora chega. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.